Neste sábado, a Federação Paulista de Futebol divulgou os indicados ao prêmio de gol mais bonito do Campeonato Paulista de 2023. Entre os concorrentes está o Roger Guedes, atacante do Corinthians e artilheiro de forma isolada do campeonato. Guedes concorre ao prêmio graças ao seu golaço marcado na partida contra o Botafogo de Ribeirão, na qual o Timão venceu por 2 a 0. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O gol contou com uma belíssima assistência de calcanhar do maestro Renato Augusto. Outros concorrentes ao prêmio são os meios campistas Rafael Veiga, do Palmeiras e Matheus Barbosa, do Guarani. O treinador Fernando Lázaro realizou um trabalho de enfrentamento em campo reduzido com jogadores e três atletas das categorias de base completaram as atividades do dia. O elenco do Corinthians retorna aos treinamentos neste domingo no CT do Dr. Joaquim Grava para se preparar para o jogo da Copa do Brasil contra o Remo lá em Belém. Em relação ao Renato Augusto, meio campista do Timão, não houve novidades. Ele passou por exames clínicos pela manhã e fará exames de imagem à tarde, além de ter realizado tratamento com a equipe de saúde e performance do Timão. Vale lembrar que Roger Guedes, artilheiro do time, já marcou dez gols e distribuiu uma assistência nesta temporada. Ele disputou todas as partidas do Corinthians até agora. Ao todo, com a camisa alvinegra, Guedes já disputou 99 jogos e anotou 32 gols. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!